O ator canta as coisas de pangueira e pega o que é melhor Falta com o Sergipe Biriti, meus tambores O ator canta as coisas de pangueira e pega o que é melhor Vá para a gente Gente que me dá de zoeira Tem um sábado para a gente inteira Quem sai de manhã tem sorriso de um lado Que não me dá muito pra quem tem juízo Eu não quero mamãe Mangueira 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 mamãe Até que estamos juntos na beira Reveneciando o barato do sal Quem sabe daqui sair Amando uma paz que a gente até tem Em cada corrente Aqui embaixo tem um mundo Numa comunidade De comunidade Chega a TV Que tem caramba na cidade Reveneciando as cores Na primeira situação E quando descer a amenaça Pai a mulher e a mulher O pobão Reveneciando as cores Que tem caramba na cidade Que tem caramba na cidade E quando descer a amenaça Pai a mulher e a mulher O pobão 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 Ale diz que eu vou ficar melhor Eu vou ficar melhor Quando eu vou ficar melhor Doente de mim, eu vou ficar melhor Eu não десятinho doente Vê isso na vida, tá proibida Eu vou ficar melhor Você não vai ficar melhor Você não vai ficar melhor Você vai sair prática Não tem mais nem namora Você se trouxe em casa Se deixou uma estrada Já eu acho que essa mal-armada Abandonou o povo baixo E agora que se desfavar 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 Essa chega na chagatizada Como a pessoa na chagatizada Aparente 5 na noção Como a pessoa na querida E agora que se desfavaria E agora que se desfavaria E agora que se desfavaria Então os santitos Vocêanha aqui Foi amor 以上 de a luz Tem passado E agora que se desfavaria E agora que se desfavaria Deus te aceita e não te aceita. Deus te aceita e não é a honra do tanto. Isso é incrível, se imagina.